Já tá aqui com a gente o delegado Rafael Borges, que vai dar todos os detalhes dessa operação. Primeiramente, boa noite, doutor. Eu quero saber o que esse pessoal fazia e o tamanho do golpe que eles podem ter dado na praça. Boa noite, Branquinho. É exatamente isso. Na verdade, um deles, de nome Gustave Gonçalves de Oliveira, já é um velho conhecido da polícia de Trindade e aplicava golpes na região de Trindade Leste. Ele se passava por policial, funcionário do Detran, que tinha algum contato lá dentro, que poderia vender os veículos que iam a leilão. Então, ele recebia o valor de entrada desses veículos das vítimas e não passava. Então, algumas vítimas procuraram a gente na delegacia. Uma delas tomou um prejuízo de R$ 9.200, a segunda tomou um prejuízo de R$ 5.000. E após a prisão dele, hoje mesmo na delegacia, nós tivemos duas vítimas que compareceram. Inclusive, a imagem dele e o nome estão sendo divulgados justamente para isso, para que novas vítimas que ele tenha feito apareçam na delegacia e dêem seu depoimento. Quando o delegado fala Trindade Leste, para explicar para o pessoal de casa, a gente que é lá de Trindade conhece, né, delegado? É a região que fala Trindade 2, né? Trindade 2, aquela região que fica ali começando do Maísa, Dona Iris, Renata Parque, Jardim das Oliveiras, aí vai até... Até o Ponta Caiana. É, até o Ponta Caiana. E para lá ainda também. E aí, o que que acontece? Esse pessoal, eles pegavam uma foto de um carro que realmente estava no Detran e falavam que eles tinham uma procuração. Como é que é? Como é que eles conseguiam enganar, vender uma coisa, vender urubu voando? Naturalmente, Branquinho, o estelionatário já é bem conversador, né? Tem uma lábia muito boa e, nesse caso, não era diferente. Então, ele tinha... Ele chegava em alguns estabelecimentos comerciais, começava a falar que tinham veículos para vender, mostrava a foto desses veículos para as vítimas, né? E falava que ia transferir. Na verdade, esse de R$ 9.200 foi um valor do documento, né? Ele falou que era uma caminhonete que ele ia comprar, né? E esse R$ 9.200 era referente ao valor do documento para ele retirar a caminhonete. Após ele ser preso, inclusive, ele falou que pratica esse tipo de golpe há 20 anos, pelo menos. Inclusive, já foi preso há uns 3 anos e ficou somente 4 meses preso, mas, dessa vez, a gente espera que fique mais. Dessa vez, a gente espera que ele fique mais. Qual vai ser a pena que ele pode pegar? Ele vai ser autuado por qual tipo de crime? Ele vai ser autuado pelo estelionato, né? O Código Penal prevê a continuidade delitiva, né? Vai ter uma causa de aumento de pena, podendo chegar até 8 anos, caso aplique essa causa de aumento. Agora, tem mais vítimas que podem aparecer? Com certeza, né? Como ele mesmo revelou informalmente para a gente na delegacia, ele pratica esse crime há 20 anos. Muitas pessoas acham que talvez comparecer na delegacia não ia resolver nada, mas, como ele já foi preso, nesse caso irá. A gente vai colher o depoimento das vítimas e elas comparecerão no judiciário, né? Para prestar a sua versão. A gente tem a cara do bonitão, doutor? Colocou a cara do bonitão aí? Eu repassei a foto. Não sei se consegue esse mais gordinho da frente aí, de azul. Esse mais gordinho aí? Gordinho e espertão. Na verdade, ele utilizava a conta desse segundo aí, né? Esse segundo foi preso lá em Pires do Rio, que era o dono das contas que eram depositadas, né? Ele se passava por Antônio, apesar do nome dele ser Gustavo. Antônio era o prenome desse outro indivíduo titular da conta. Como que é o nome do principal articulador do golpe? Gustavo Gonçalves de Oliveira. Gustavo Gonçalves de Oliveira. Tá lá, agora ele virou, não. Agora ele virou ali, deu pra ver ele. Depois, Tayronio, eu quero até que coloque a foto dele aí no ponto de bala aí pra gente colocar, porque como podem ter outras vítimas, então atenção você de Trindade, não só de Trindade Região Central, mas Trindade Leste, Trindade 2, esse rapaz estava dando golpe ali, né? Se você foi uma vítima, procure também aqui o delegado. Como é que o pessoal pode procurar, doutor? O pessoal pode comparecer na delegacia, segundo o Distrito Policial de Trindade, que fica ali localizado no Jardim Floresta, no Trindade 2 ou Trindade Leste. Doutor, esse homem estava dando golpe. E aí tem o cara que estava emprestando a conta, como o senhor disse, estava até lá em Pires do Rio, lá na minha querida Pires do Rio. Eu queria que o senhor deixasse bem claro, porque tem muita gente que fica manezando, me desculpa a palavra, e acha que emprestar uma conta ali para um malandro, aplicar golpe, desiar dinheiro, fazer golpe do Pix, essa coisa toda, fazer um estelionato como esse aí, não dá nada. A lei mudou. Quem empresta conta hoje também pode ir para o ferro, né, doutor? Ele vai responder pelo mesmo crime. Talvez na dosimetria de pena aplicada pelo juiz seja um pouco inferior, mas a pena base, ele vai responder pelo mesmo crime. Inclusive, ele recebia, né, uma porcentagem desse valor aí, recebia, dizendo o Gustave mesmo, ele recebia 20% desses valores. É claro que não dá para falar que não sabia que era oriundo de golpes, porque ninguém vai ficar passando 20% de qualquer valor só para emprestar sua conta. Então, quem empresta conta também corre no crime do estelionato. E nesse golpe aí, geralmente no estelionato, o cara, se não for aquele estelionato que ele conta que acabou a vontade da pessoa, o senhor sabe muito bem, né, doutor? Quando ele pede um dinheiro para ajudar um filho, alguma coisa ali, né? Quando é aquele estelionato mais tradicional, ele conta com a pessoa, ele oferece um benefício exagerado, conta com a pessoa se encantar com aquilo. No caso do Gustave aí, ele oferecia alguma vantagem excessiva? Sim, como ele dizia que os veículos eram oriundos de leilão, estava com o valor abaixo do preço, né? Então, para deixar as vítimas aí, né, as pessoas que possivelmente possam cair nesse golpe, nada vem de graça, né? Se o valor está muito abaixo do mercado, pode se confiar. Sabe o que eu sempre digo, doutor? Não existe almoço grátis, né? Essa é a verdade. Muito obrigado, meu amigo. As portas da Record TV Goiás e do Cidade Alerta estão abertas, viu? Eu que agradeço. Boa sexta.